Vem me chupar toda, vem, vem me chupar toda Que a melhor coisa do mundo é minha buceta na tua boca Vem, vem me chupar toda, vem, vem me chupar toda Que eu já tô toda molhada, eu já tô ficando louca Vem me chupar toda, vem, vem me chupar toda Que a melhor coisa do mundo é minha buceta na tua boca Vem, vem me chupar toda, vem, vem me chupar toda Que eu já tô toda molhada, eu já tô ficando louca Vem me chupar toda, vem, vem me chupar toda Que a melhor coisa do mundo é minha buceta na tua boca Vem, vem me chupar toda, vem, vem me chupar toda Que eu já tô toda molhada, eu já tô ficando louca Vem, 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 Tchau, tchau.